Dizinho! Ai, dá-lhe beiju. Repara aí no celular que sabe, essa notícia aqui. Nossa, tudo isso aqui beiju? Como que quiser. Você acha que dá pra comer? Tem que dar, né Vaz? Você não pode ir. Vai lá. Olha. Olha. Olha! Muito paralisante, um minuto Então, não dá de carro Lá, ali já é do Guacilu Lá, ali já é do Guacilu Lá, ali já é do Guacilu Então, quer dizer que nós temos terreno É, tá, filha Quantos anos? Que pestaque é o quê? Pial Pial É, comandinho Nossa, te beijou que tão delícia Eu tava com saudade dos nossos parceiros Pô Quando eu vi ela vinha, teve alguma coisa do terreno lá Uhum Toca de gelo Mas é ritmo sábio Você vai fazer isso? É É, eu vou te dizer do Guacilu Pai, não tem mais Pedro 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 Então, o documento do Guacilu O Guacilu Acho que as pessoas queriam comer, né? Olha, parece um queijo, né mãe? Olha, um beijou Comando Mandei um Sava um pra dormir Eu não tenho a boca fechada Por favor Eu comia saco, salvado Antigamente vocês comiam assim, mãe? Quando eu era bebezinho Não dá pra mim Eu era beijou com peixe Com os povos e assim Comia batata doce O que você também não comia? Batata, mandioca, tudo. Tudo era janta? Tudo era janta. E a verdade mesmo que botava café e depois farinha pra comer, quando não tinha mistura? Antes a gente tomava, porque na roça não tinha pão. Sabe como a gente fazia beijoux, né? Quando não tinha, a gente pedia café com farinha. Isso é o gosto, né? Beijoux de massa, relava a mandioca, fazia um bocado de beijoux. E a gente comia, com isso passava, era sabido. Tá vendo? Cuscuz vocês não comiam não? Cuscuz? Comia? Falando. Ainda comprava era a mim pra botar de moito pra pisar no pilão. Pra tirar o fubá. Fubá. Ah, então vocês escolhiam? Temer não tinha a máquina pra moer. Ah, vocês pegavam os milhos, socavam? É. Pra fazer? Tenerava na peneira e tirava o fubá pra fazer os cunhos. A gente tinha a sofrer, hein? A gente tinha o trabalho de terra, hein. Me botava na água aqui. Me botava a panela de água pra escrever, botava o milho dentro da água. De manhã a gente ia pisar Pra fazer cuscuz pra comer Nossa E aquele tempo que ia no rio assim Era tudo no remo, né? O remo e no pano Ah, e a senhora saia de lá debaixo do marracouro Vinha remando no pano No barquinho Mãe Isso aí é lá do marracouro Que hora pra chegar aqui em Xixi? Quando tinha vento, aí o vento ajudava A chegar aqui em 8 horas Você ia de lá a que hora? Com o sol de fora Vinha cheguei, eu saia às 5 horas Da manhã? Aí o vento soprava lá no pano Aí você subia pra cá? Não Aí a gente chegava O vento soprava lá no pano Vendia as coisas Abóbora, batata Milho verde, limão Que nós tínhamos, pesão de limão Pimentão, tomate E tudo eu plantava Eita Fazia ovo pra vender As galinhas A senhora tinha muita galinha Naquela época Porco Caprito Boi Então a senhora era rica Agora tá aqui Pagando o preço Fazia o que? Se tivesse, minha filha Vendendo com os gatos Né? Mas mas tá bom Portanto é deus da saúde Verdade, não é mãe? É Agradecer pelo esse peixinho Pelo beijuzinho O chazinho O chazinho já tá lindo Antes não tem nem isso, não é mãe? Pra comer É difícil Tá caçando em um laço Nossa, indiança, tá delícia Tava com medo dele Tava sem sal Casqueia dando ele todo E o peixe Pra carne Hum Ia mandar pra ele Vê Tava pros bichos Esse aqui pra mim Não, gente Agora tô pensando no terreno Passar essa epidemia Eu vou lá, filha Vale quanto o terreno? Não, minha filha Eu vou lá em Cento C Vejo o tamanho Coloca a placa de vende-se Aí eu peço um valor tal Aí eu compro uma casa Que a gente quis Pra namorar Pra sair do aluguel, filha Eu tô errado? Isso é quem sabe Eu te faço Então Vou perguntar Quanto que vale o terreno? É tanto O terreno tá na mão de Deus e dele Então, assim, eu como sou o filho mais novo, caçula E eu sou o neto, caçulo também, parte do pai Porque o pai já tá na glória Então eu que tenho o direito da herança, filha Nem eu não Eu sou herdeiro Eu sou herdeiro Ô glória Ai, pelo menos isso Uma vez na vida Sou herdeiro, ô meu pai Vou lá em Cento C Porque eu vou vender Porque eu vou vender meu terreno Ela vai ter nossa casa própria Em nome de Jesus Mas não Pra mim ainda tá muito sábado Não é não, mãe? É Deixa meu gosto Vai me dar um fumo Esse chá Deixa eu te dar pra de manhã Deixa o bom almoço daí Economizar Olha, hein, Silvan Vai me tomar, mãe Toma Deixa eu te dar pra manhã Sal É Mas já comeu, já era Tá uma delícia O peixe frito com beijão Agora tem que limpar Lavar a mão Fedor Fedor de peixe da mão Precedor mais gostoso Acho começar a pele Lá não desce mais nada E ele aí pra botar o peixe aí Só que é pequeno Pra botar na geladeira Não Amar a fita Outro pedacinho Aí Acabar com o seu peixe Delícia Obrigado, mãe Deus abençoe Adoro Gostou? De que? Do peixe frito Tem Tem Ai não desce mais não Mas vou comer mais um pedacinho Do beijú Como você não vai ficar duro? Ai não quero descer mais Vou comer só as pedaços Essa beijú Daí vai mancher duro? O meu irmão não tá com Toma Começa o pedacinho Toma Os comeram as carne na cama É como uma pedra Tomara Mas não é pra ficar duro não É pra viver Ai mãe Isso é graça Não pode ficar duro não É pra viver Eu vou viver Abençoa meu pai Amar meus filhos Nunca falta um bocado Pra comer Meu Cristo O mosquito tá molhando Não botou a calça não E nada Tem que botar Hoje é ontem É aqui debaixo da mesa Tô falando Nem veneno Deu jeito Tava uma delícia Muito obrigado Ai Olha a espinha Quase me tô vendo o dente Lembra? Dizendo pra você Como divino Oh meu Jesus Cristo Abençoa pai Se o José filho Não quis falar comigo Deu Tá Jesus Casa dele né Mãe lá em Guarulhos Liga liga Não quer atender Mãe Eu vou ficar insistindo Né Também não pode ser Besta da pessoa Também não Não é ser besta A filha Ninguém sabe O que tá acontecendo Ai que é muito Viciada no Whatsapp Ai vontade de comer Mas a barriga já tá cheia Começou essa beiradinha Eu não como mais Eu não soube Sabe Não posso comer Chega A gente O resto pra amanhã Deixa eu lavar aqui Deixa eu lavar aqui Não Você vai lavar a mão Vou lavar Tô tirando aqui Só o óleo da mão Mãe Atua a mão Você de óleo aí Eu vou lavar Querem Deus Pai Toma Tava delícia Ai obrigado Jesus Agora eu vou cochilar Vai te encontrar Aquelas pessoas Assim Quando tem um alimento Na tua casa Não tem nenhum pão duro Ô Jesus Aqueles que estão Debaixo da ponte Nessa epidemia Senhor Estenda as tuas mãos Jesus Guarda Toca no coração De alguém Senhor Pra dar um alimento Aquele que Está necessitado Em nome de Jesus Amém Amém Vai dormir hein Vasco Amém Bendito seja O santo nome Do Senhor Bendito Louvado seja As três palavras A Deus Que é glória O Pai O Filho Espírito Santo De Deus Abençoa Jeová Agora Lavar a mão Pra tirar o fedor De peixe Escovar os dentes Pra tirar o bafinho E é Foi isso gente Ó Beijo Dá o like No canal Compartilha o vídeo Minha janta Com peixe Beijo com mãe Tchau Tchau Tchau